E aí pessoal, o Draco aqui pra mais um episódio de Gordion Quest e hoje eu volto com vocês aqui pra gente fazer a missão né, que o pessoal deu pra gente, então estamos cheios de missão aqui pra fazer, olha mudou até o ícone aqui, encontre as ferramentas de Barnaby e também aqui retorne a biblioteca né, mas primeiramente o que eu vou fazer pessoal, eu vou fazer aqui então encontrar a, retomar né, a forja aqui pra nossa ferreira né, deixa eu só ver o nível disso aqui antes de eu fazer bobagem Bom, o do Barnaby que é nível 3, eu acho que esse aqui é melhor, vai, vamos fazer o do Barnaby primeiro, então nesse episódio a gente vai vir aqui enfrentar aqui o desafio do Barnaby que é recuperar suas joias, certo, vamos chegar até aqui, uma coisa que eu nem vi né, eu tinha que ver que eu acabei nem vendo, calma aí, heróis Cadê o velho? É verdade, cadê o meu senhorzinho? Eu tinha falado isso pra vocês né, formação É, a gente vai ficar na formação coluna traseira, a gente vai ficar bem no fundão Eu não sei onde tá o meu senhorzinho, era pra ter um senhorzinho aqui né, que a gente tinha o PR Será que a gente não achou o PR ainda? Será que ele não vem com a gente ainda? Ok, beleza né, tudo bem, vamos lá pessoal, vamos começar aqui então, descer Se você chegar na loja de Barnaby, bandisse saquear uma loja após a invasão, deixe apenas vitrines quebradas por todas as partes, as portas do porão continuam abertas e o porão exala um forte aroma de podridão Nossa, dentro do... olha, abriu um outro mapa, cara, muito doido, cara, muito doido O que que é isso aqui? Tem bandidos E aqui explorar, traz um caminho pra atravessar esta área, alguns afiados e mentes astutas triunfarão A gente tem um caminho pela... esquerda? É esquerda, é pra vocês ser a esquerda E a direita, o combate aqui é nível 2 Ah, vamos pro combate, cara, que isso, vamos pro combate, cara Vamos fugir de combate? Meu, a gente não vai fugir de combate, a gente vai pro combate aqui, né? Ó, tem uma armadilha aqui atrás, tem armadilha aqui pro lado também, tão perigoso essas armadilhas Eu acho que eu estou em cima de uma armadilha também Então a gente aqui meio que vai ter que derrubar esse pessoal rápido, hein? Vamos ver se a gente consegue fazer isso rapidinho Tá, vou dar um bônus de crítico aqui pra mim Vamos causar aqui um dano a mais, vai dar aqui 25 de dano Já foi embora um Me movimentei aqui pra frente, beleza E a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui A gente vai botar aqui uma defesinha pra mim Perfeito, então a gente vai finalizar Minha querida Kreggar Kreggar, o que você consegue fazer, moça? Você consegue aqui causar Dano de força sagrada com o seu ponto de pé, né? Seta de libertante Proteção Golpe abençoado E um martelo divino É um porradão também que tá muito dano Eu podia gastar esse aqui, né? Que não gasta quase nada nosso Então tome Perfeito E você também podia aqui Causar dano aqui em cima dele Com isso aqui Já foi mais um E a gente tá... Não dá pra fazer isso que eu quero A gente consegue se movimentar aqui pra frente Tá, se movimenta pra cá Beleza, acabou nosso turno Próximo turno A gente vai vir aqui com o Kudo Menino, Kudo Ataca a magia aí, Kudo Você é fortinho Beleza, bem de boas, né? E agora tá chegando mais três bandidos, né? Que são os próximos aí que vão vir Ok, todos eles estão abaixo da gente aqui Na ordem de ataque Então vai ser bem de boas Que a gente vai começar atacando Cinquenta foco e oito pontos de HP Eita, nós É muito HP, né? Tá Cara, o que eu faço aqui? É muito dano Vamos descartar aqui, então Uma proteção Pra gente pegar mais crítico Beleza E a gente vai começar A dar dano aqui em cima dele, né? Nossa, é tão pouco dano Vamos tirar pelo menos um aqui da gente Vai, tira você Botar proteção aqui em cima de mim Beleza? Um pouquinho de proteção Finalizar o turno Você aqui Vai dar vinte e nove de dano E só, né? Você tem essa habilidade Vinte e nove de dano Ah, vamos Começar aqui Então Poxa vida Vinte e nove de dano Vinte e dois Vamos tirar um aqui do jogo, vai Certo Tirou aqui o primeiro do jogo Eu consigo dar proteção pra você Não Ganha proteção e armadura E é isso aí Finalizar o turno Kudu, Kudu, Kudu Vamos ver se o Kudu consegue remover Esse daqui Pra gente Beleza, então Só sobrou o Boss Que vai atacar todo mundo De uma vez, né? E beleza Ganha nove de proteção Restaura o ponto equivalente Ao sangramento Ninguém tá tomando sangramento Então tá de boas Vamos esperar aqui A ação do Boss Vai dar trinta de dano E o que foi isso? A gente morreu? A gente morreu Caramba Eu não acredito nisso A gente morreu mesmo, mano Certo Aqui Recuperou a nossa vida Vamos recuperar toda a vida aqui Como assim, meu? Foi um negócio mais fácil A gente morreu Calma aí Tem como fazer a missão de novo? Tem como fazer a missão de novo Que que é isso, meu? Que que é isso? Meus itens estão aqui ainda? Meus itens estão aqui ainda Beleza Bom Aparentemente, pessoal Não é pra eu estar aqui, né? Ai, ai Será que essa missão é nível 3 mesmo? Eu tô muito doido Missão é nível 3, cara Não tem como Nível 3 Vamos vir aqui de novo Cara O Boys Matou a gente Só tem os dois últimos aqui, ó Tem o Bruto E tem os sorteadores, né? Vamos tentar, vai Por que não, né? O que que pode estar de errado de novo? A gente já perdeu mesmo A gente já morreu Vamos combar E ser mais esse cara aqui Nossa, mas eu vou bater Tudo que a gente tem Beleza Voltamos aqui, então O Boys não tá aqui Pelo que eu tô vendo Certo Vamos dar aqui Crítico em cima desse Vamos causar aqui 21 de dano E uma focadinha Beleza Foi embora Vamos dar um ponto de deslocamento Aqui pra gente Não ficar na linha de ataque Você aqui já pode dar 15 de dano E pode causar aqui Seja foguinho aqui Sagrado em cima desse Boa, finalizar Kudo Arrebenta Kudo O Kudo não tem habilidade pra atacar Poxa vida Tem só defesa, né Kudo? Aí não Esse me complica, hein? Aplica um de deslocamento Vamos tentar sair dessa linha de ataque dele aí Vai Certo Beleza Finalizar Beleza Tacou aqui o meu trapaceiro É de boas Quem vai pegar então a XP Vai ser você, né? Calma que antes Eu vou dar aqui críticos, né? Vamos lá Vamos dar crítico aqui Vamos dar proteção Confirmar E a gente vai dar um golpe aqui Em cima dele Que não foi o suficiente Mas vamos dar aqui um espinho E beleza Terminamos aqui Então nossa Krega aqui vai pegar uma XPzinha pra ela Eu acho que a gente perdeu toda aquela XP Que a gente tinha ganhado dos outros combates, né? Que pena, cara A gente perdeu a XP dos combates anteriores Ih, tem uma coisa aqui diferente Escolha Escolha com cuidado Sua decisão será irreversível Hum Viadema de marfim Flechas Mantenha a pressão Causa outro de dano Adiciona um Causa outro de dano Adiciona uma cópia dessa Na carta de descarte Causa outro de dano A cada uso dessa habilidade Nesse turno Mantenha a pressão Interessante Eu vou pegar isso aqui, hein? Peguei isso aí A gente pegou aqui também Uma essência do encantador E um anel de prata Resplandescente Certinho Certinho E aí, a gente pode voltar aqui Pra esse lado aqui? Podemos voltar pra esse lado, né? Vim pra esse lado Opa! Abriu coisa nova aqui pra gente Explorar esse local Hum, o que que tem aqui? Certo A gente pode ir até onde? O que que é isso? Encontro Cerca de Perca 10 pontos de PV Ah Revela um nó Aleatório Desbloqueia De maneira Hum Pira de ouro Caterine Cofre dourado Vendedor errante Barris É uma movimentação Que a gente pode fazer, né? Vamos ver se a gente consegue Vem aqui até O Cofre dourado Ok Mais Ah Que da hora, meu Calma aí Eu quero Eu consigo vir aqui, né? Consigo vir aí Mas eu não sei se eu consigo avançar mais Próximo A gente vem até aqui A gente vai pegar esses dois E Eu posso pegar mais alguma coisa? Eu posso pegar aqui o Vendedor, né? O Barris 30% de chance De conter um item Próximo Vendedor Ah Viajar para o próximo Marcador Certo A gente vai fazer Essa movimentação Ah Vem um negócio aqui Em cima da gente Caramba Oh Eu não devia Tá, tudo bem Certo Nossa, cara Tem um encontro Que vem andando aqui Pelo mapa Interessante A gente conseguiu Encontrar o dinheiro Continuar Ah Isso aqui não vai dar certo, hein? Vamos ver se eu consigo mudar aqui a direção Para pegar esse Esse maninho aqui Próximo ponto Pegamos ali mais um dinheirinho Fica aí, comerciante Calma aí Fica aí, fica aí Vamos adicionar aqui então Outro ponto A gente consegue chegar até ele Chegamos no comerciante O que você está fazendo aqui, moço? Ficha de relíquia Ah Essa ficha pode ser trocada com o Marcos Com uma chance de obter item lendário Apenas 10 Eu vou comprar, vai Comprei Beleza, só tem isso, né? Aposta Ué Tem um sistema de aposta aqui Ah, a gente consegue apostar aqui Ah, mas a gente tem que ter mais moedas, né? Vá em frente Aposte sua ficha Por uma chance de ganhar algo íntimo Uma nova mão será oferecida Quando todas as cartas forem compradas O vendedor restabelece Ou você fornece uma pequena taxa Jogar lendária aleatória Armadura de corpo aleatória Ah, mas aí eu tenho que gastar minhas moedas Não tenho moedas para isso Valeu Obrigado aí Aceitado Depois a gente A gente tenta encontrar isso aqui novamente Voltar para a aventura Certo, certo, certo Bom, o Kudo está aqui Com um ponto de habilidade, né? Então vamos gastar aqui Um pontinho de habilidade dele Vamos pegar aqui então O seu talento, né, Kudo? Ó, o Kudo tem aqui Coisas novas aqui para ele, hein? Recarga de fúria Ganha Carta de item Ganha mais um de rank Ah, interessante Proficiência de arma De duas mãos Nel Inabalável Ao estar com menos de 30% de PV Ganhar proteção equivalente Ao modificador de força No começo do turno Mas daí, blá 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 Né? Ah, certo Não Eu queria pegar alguma coisa Ligada aqui a parte De inteligência, né? Para ele poder ganhar Mais bônus aqui De habilidade Ah, Kudo, Kudo, Kudo Eu vou pegar para você Talvez isso aqui, hein? Não Eu vou pegar isso aqui, ó Vou pegar mais bônus de inteligência Realmente para ele Ah, porque bônus de inteligência Na verdade, já tem uma pessoa Boa de inteligência, né? Tem que ser força Então, no caso Porque a minha carga É boa de inteligência O meu trapaceiro É bom de destreza Você seria a sua força mesmo, né? É, tem que ser isso Mas senão a gente vai acabar Deixando aqui Nossa Nossa pare Desequilibrada Poxa, aqui As habilidades aqui Não são muito boas Para tu, não, hein? Pode ser isso aqui, vai Ah, vou pegar aqui Mais bônus de força Vai, bônus de força Tá de boas Vamos testar isso aí Vamos vir aqui Para a próxima parte do evento Ok O caminho serpenteia Por um tempo Até chegar em uma bifurcação Explore o turno Explore a câmara Descer Ou ir para a direita Regra da mão direita Com certeza Ok, beleza Aqui na regra da mão direita A gente encontrou Um baú de armaduras Um monte de terras Certo A gente vai começar então Vamos fazer a movimentação Porque tem pouco espaço Aqui para movimentar A gente podia vir para cá A gente vai Pegar os itens ali da Catarina Descanso Certo Ponto de descanso Aqui A gente vai recuperar Nossa vida Mas já recuperou Toda a vida De todo mundo Tem uns inimigos aqui Vamos para o próximo ponto Eu vou tentar vir Aqui em direção Ao baú Vamos ver se eu consigo Chegar aqui Vai ser três pontos Para chegar até o baú Ok Vai O inimigo chegando Beleza Pegamos aqui Um item Uma sandália de couro Ok Ah você Nossa cara Você não Revela um baú Persegue você Cara Eu vou só fugir Só Dá fogo Aqui Ok Beleza Voltar para a aventura Conseguimos pegar algumas coisas Pelo menos um item novo Para a gente Deixa eu equipar a moça Aqui que ela está sem equipamento Nenhum nas pernas Deixa eu equipar Belezinha Volte aqui Próxima parte aqui É Encontre a ferramenta Eu acho que essa aqui Deve ser a sala final Você chega a um cômodo Mal iluminado Que servia como Oficina do Barnaby Parece que os mortos-vivos Assustaram qualquer ladrão E potencial Há várias caixas forradas E gavetas do local Todas contêm Beloques Brilhantes O que que seriam Beloques A coleção de cinzel Lupas e modelos De Barnaby Está sob a bancada De trabalho Você coleta com facilidade Escolha um herói Para rolar um teste De percepção Int Baseado Com base de sucesso 60, 65, 70 Tem que ser você Você que é melhor Aqui A gente tem que ter 8 E tem mais 2 Aqui de chance Tem alguma habilidade Que você pode usar Para conseguir fazer isso Nenhum Nenhum Vamos só rolar aqui Vamos ver se a gente tem chance Olha Conseguimos com o bônus Quase que não foi Ok Sucesso Ah A gente conseguiu Achar coisas mais Ok Boa Pegamos itens Para a gente Perfeito Vamos aí Equipamentos Equipamentos O que que isso aqui dá Destreza Ponto de HP E isso aqui dá destreza Só Eu vou botar Essa aqui destreza E ponto de HP Por causa do HP Para ela E a destreza Aqui eu vou botar No meu Personagenzinho Que eu estou falando Que é meu Porque eu gosto muito Do ultrapasseiro Achei bem legal O ultrapasseiro Em si Certo E agora A gente recebeu Isso aqui Dele é Reagente de criação De item raro Ok Esprendido Agora poderei Engastar Engastar Ele vai poder Colocar Qualquer peça E equipamento Que você quiser Só precisa De materiais De criação Necessários Tudo bem Vamos dar uma olhada O que que ele faz Ele cria Equipamentos Joias Para a gente É agente de criação Raro Usado No processo De Desencantar Itens Hum Interessante Interessante Além disso A gente consegue Vender itens Recomprar E colocar As pedras Que ele tinha Falado Escolher um item A gente pode Escolher aqui Um equipamento Nosso É um equipamento Que a gente vai usar Por mais tempo Aqui Pode ser Esse aqui Vai E aqui A gente pode Escolher Alguns dos itens Para colocar A gente A gente Precisa Ter Essas pedras Também Que eu não Tenho A gente Precisa Dessas pedrinhas Estilhas Clomático Ok Ok Beleza Gostei Então a gente Tem aqui Um sistema De encantamentos E comprar Também Acessórios E itens Aqui Com Barnaby E pessoal É isso Vou finalizando Aqui o vídeo Com vocês Bem de boinhas Conseguimos Passar Por mais Umas Quests Felizmente Morremos Descobrimos O que acontece Quando a gente Perde Deixa eu comprar Suprimentos Aqui também Já lembrar Isso aqui Porque depois Eu vou esquecer Então eu já Comprei aqui Com vocês Comprar uns 15 Suprimentos Eu podia Comprar tudo De suprimento Deixar os suprimentos No máximo Já que é baratinho É só um Só é comida Para a gente Comer na viagem Estão bem de boas Bom pessoal Então é isso A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou E até mais Tchau Tchau Tchau